Essa maneira me mata, me põe a viajar Esse teu corpo é mais, deixa-me soltocar Agara em mim, encosta, encosta não para Enrola em mim, enrola, enrola sem parar E não aguento com teu flow, com teu flow, com teu flow Tu é da que me venciar, venciar, venciar És uma fofa, fofa, uma fofo, uma fofo Que coisa louca, louca Eu quero ser só teu, vem me tocar 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 Teu beijo, renais, tua pele é loucura, venciar Gente, mon amor, tenho uma pele de gaga, nascear E não aguento com teu flow, flow Até palaço do marho, yeah, não aguento contigo E não aguento com teu flow, com teu flow, com teu flow Tu é da que me venciar, venciar, venciar És uma fofa, fofa, uma fofo, uma fofo Que coisa louca, louca Eu quero ser só teu, vem me tocar E um aplauso, e per te o pagadori Barbara Grazie per essere stati con noi stasera Ospiti veramente internazionali Grazie a todos